Bom dia pessoal bem vindo de volta ao canal Hybristhelon Espero bem que esteja tudo bem com vocês Aqui deste lado está tudo ótimo Hoje está aqui um dia maravilhoso com 34 graus Uma ocasião fantástica de estarmos aqui a passear um bocadinho e a conversar Pronto pessoal vou ser muito sério com vocês Nós estamos aqui numa reta e num objectivo muito grande que é de monetizar este canal E para isso já tenho um dos patamares obtidos que é o patamar dos inscritos Já temos 2.400 e tal inscritos O que é ótimo, fantástico, maravilhoso Eu agradeço imenso o serviço de milho para vocês Da vossa parte pessoal Agora O que é que eu precisava exatamente da vossa parte Para que vocês me ajudassem imenso Eu precisava Que vocês Vissem os vídeos O mais tempo possível vocês conseguem A parte Ajudava imenso do meu escopo de Eu preciso fazer Quase mil horas de visualização dos vídeos Para poder ser monetizado Para poder ser monetizado Estou atualmente com cerca de mil horas feitas Estou com cerca de 3 mil horas para conseguir chegar a monetização Como é preciso para o YouTube Mas amigos eu peço-vos Façam de tudo Põem lá Nos vídeos Partilhem isso Venham os vídeos a correr Mesmo que vocês não estejam a olhar Deixem a correr no vosso computador No vosso posto de trabalho se puderem Se o patrão não implicar Só por causa de não ajudarem Veja Todos os que puderem ajudar Por ocorrer vídeos durante o dia Os meus Põem uma playlist para trocarem a reaclite É claro Ajudem o máximo possível Isso também servem para todos Eu tenho um objetivo Primeiro que eu tinha falado com o pessoal Vendo vídeos sobre Sobre a Igreja da Almeireira E ao pessoal do Pinto da Mãe Onde o meu objetivo Para uma porcentagem muito grande Do dinheiro que eu posso saber Ganhar com o YouTube Ou com o TikTok Uma porcentagem muito grande Desse dinheiro será Para eu dedicar a doar Associações de caridade Ou vilões Ou animais Eu gosto muito de animais E gosto muito de pessoas E então Queria que o que eu conseguisse ganhar Ou o que eu conseguisse ganhar Fosse para associações E para isso Preciso de dar ajuda Preciso de vocês divulguem Preciso de vocês vejam Preciso de vocês partilhem Preciso disso tudo Preciso de ajudar o máximo possível Para a gente chegar a um ponto Em que o canal Tenha dinheiro suficientas Para Tire impacto Na sociedade Saber Saber Uma coisa é eu chegar E todos os anos Comer Como eu dou 100 ou 200 euros Que eu tenha Que eu possa doar Outra coisa é eu chegar Logo no dia do YouTube E dizer assim Todos os meses Consigo doar Quase 100 ou 500 euros É um impacto Muito diferente Do que você tem uma vez por ano E é esse impacto Que eu quero que a gente faça Mas para isso Fiz a vossa ajuda Se vocês não me ajudarem Eu não chegue lá É óbvio Que eu vou ser muito honesto E direto Com vocês Eu nunca vou poder Pular A totalidade Porquê? Porque eu também preciso De Pagar o combustível A mota Preciso de poder pagar Equipamentos Ou equipamentos de leal Imaginemos que eu tenha uma queda Preciso de poder arranjar a mota Imaginemos que Acontece para o carro de empenho Que é preciso poder arranjar a mota Ou Precisamos de ir viajar E fazer um filme Um vídeo Sobre essa viagem Ah Tem custos associados Não é? Ou ainda mais longe Para fazer um vídeo mais engraçado Para vocês Ou para uma concentração Ou para uma exposição de outras E tudo isso tem custos associados E até agora Eu tenho suportado os custos Desse tipo de vídeos E desse tipo de acessos Queria ver se Entretanto Quem suportava esses custos Era o canal do Youtube Como é óbvio Para poder até Trazer Coisas superiores para vocês Coisas maiores E pá E nisso Espero que Vocês entendam E que eu ajudei Para mais vocês me ajudarem Mais eu vou conseguir ajudar os outros também E isso é O meu objetivo principal Até agora também senti pessoas Que me tentaram ajudar E ajudar o máximo possível E até fazer o mesmo Quero tentar ajudar As pessoas O máximo possível E então Ajudem-me a ajudar os outros Que é É o que eu vos peço Não se preocupem Que assim que eu comece A fazer esse tipo de doações O que é que eu vou fazer Vou chegar Ou nos Na parte social do Youtube Ou Tanto na parte social do Youtube Como no TikTok Irei expor Esses talões De depósitos Claro que os nomes Os nomes Tapados Não é? Mas irei expor as quantidades A associação Para quem foi Isso tudo Para vocês poderem saber E para vocês terem a garantia certa Que Eu dei esse dinheiro E não fiz só Palavra fiada Não é? Não Vá Quero que vocês confiem em mim De tal forma Que possam Completamente Dispor E mesmo se tiverem Dívidas Poderem completamente Salar Perguntar Sejam aguentados Falem comigo Sou uma pessoa bastante sucessiva Uma pessoa que até gosta Falar com o pessoal Façam-me perguntas Tudo que eu puder ajudar Eu vou ajudar Mas também preciso agora Da outra parte Que é A vossa ajuda E nesta altura A minha ocasião De vocês poderem saber Para me ajudar Não é dinheiro Não é nada disso É Perdendo um bocadinho do vosso tempo Devem os meus vídeos Partilharem o meu canal Partilharem Subscreverem Comentarem Que é muito importante Para o canal de Venda Leira Os vossos comentários Eu já vi que o Youtube Gosta muito Quando vocês comentam os vídeos Eu partilho os vídeos A mais pessoas E quando mais formos Mais coisas posso fazer Para melhorar Para melhorar As minhas relações E para melhorar A vida de outras pessoas Pá Vamos tentar mudar o mundo Um passo cada vez Pá Sei que um ganchãozinho Parece que é É muito para mudar o mundo Mas se não começar por alguém Nunca começa Eu queria ser um dos primeiros A fazer isso Como deve ser A vossa ajuda O que eu posso Como eu vos disse É seguirem Custarem os vídeos Comentarem Pá Seguirem nas outras redes No Tik Tok No Instagram Em todo lado Partilharem Inscreverem-se Pá Comentarem Não se esqueçam Como eu vos disse É muito importante para o Youtube Vocês comentarem Isso tudo Vocês podem fazer com alguma facilidade Acho que não custa muito Sei que custa um bocadinho Que é o vosso tempo Eu tenho por vossa Tanta pressão Mas Dando os custos Acho que é um custo Mínfimo Para a gente poder melhorar a vida De várias pessoas Não é? Pá Sei que provavelmente Alguns de vocês também Estão em situações complicadas Mas Quem sabe A minha ajuda Possa vos ajudar também Indiretamente Ninguém sabe Né? Por isso É pá Meninos Peço Meninos e meninas Peço desculpa Também há meninas a assistir os vídeos Não são muitas Não são muitas Mas queriam que fossem mais Mas estão sempre bem vindas Não é? Mas Meninos e meninas Não se esqueçam É pá Ajudem o máximo possível Vocês são os melhores São os maiores É pá Eu tenho a certeza que a gente tem E o que temos conseguimos fazer Iremos conseguir fazer Grandes mudanças Para muitas associações E para muitas vidas Pá Nunca esqueçam Tudo o que a gente der agora A vamos receber um dia Eu tenho muito essa ideia Muito esse karma Que Tudo o que a gente faça de bem Um dia nos virá Nos virá também Bater à porta Estes são uns desabafes com vocês É pá Gosto de falar É como está um dia espetacular Estou a aproveitar para falar com vocês Estarem estes desabafes E uns que viram juntos Como é Óbvio É tão bom a gente Ter uma ideia do mundo E tentar lutar Para Chegar a essa ideia do mundo O mundo já é tão difícil assim Mas sei que Ainda há muita gente de bom coração Ainda há muita gente com Muita vontade de ajudar os outros E essas pessoas E essas pessoas a que eu apelo Para me ajudarem também Para eu poder Com a ajuda delas Ajudá-los também Acabou eu vos disse Não quero Não quero Nada de dinheiro Nem doações Nem nada disso Nada disso Está em causa A única coisa que está em causa É vocês verem os vídeos O máximo possível O máximo possível Põe-nos Nos computadores Têm vários computadores Enquanto se puderem Põe-nos Os computadores A tocarem nos computadores Todos Vemos que não estejam a assistir A nossa tirar bola Ou outra coisa qualquer É pá Põe-nos aquilo sem som Mas tenha lá Deixa-me dar no computador A rodar Aquilo como Para eu isto é repito Aquilo como Daquilo Até há horas Que aquilo fica a tocar E todas essas horas Contam Para me ajudar A monetizar Bem E como estudo a ajudar Um chatinho Demais a cabeça Preço desculpa Por estar A pedir a vossa ajuda Mas eu Eu acho que todos juntos Conseguimos fazer Coisas fantásticas E já houve muitas provas disso A prova principal Por exemplo Neste canal foi A gente tem 2 meses e pouco canal Com uns 2400 e tal inscritos O que é uma coisa assim Brutal Pá É para vocês verem Quando vocês são fantásticos Pá Eu acredito que Tem isto Tem tudo Para a gente criar um movimento Dentro da ajuda das pessoas Brutal Não vos vou chatear mais Vou vos copiar então Para vocês Darem um like neste vídeo Comentarem este vídeo em particular E partilharem este vídeo E subscreverem o canal Partilhem este vídeo muito Para nós Para vocês partilharem mais Fácil você para todos Pessoal Muito obrigado pela vossa atenção Muito obrigado por tudo Vocês são 5 estrelas Muito obrigado Tchau 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 Tchau